É de um cara chamado Mário Bortolotto Tem dois filmes saindo, Meninos de Quixute E a nova versão do Bandido Anos Vermelha, assistam Ele tá lá, é um cara londrinense, um dos maiores dramaturgos aí É uma honra tocar essa música dele O nome dessa música é o Alvo Alessio O pão de noção dos maiores O código altivo 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 Mudou? O código altivo Barriga do movimento Podem se escorreendo O código altivo O código altivo Vamos alivar O código altivo Saiu! O órgão é no destino Saiu! O órgão é no destino Eu fico longe de meus autobotos Por aí que eu me lembro de Jesus O que você tá me lembro de mim Vai me dar o pé Eu me lembro de um dia 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 A todo mundo é imunidade Saiu! O seu visual e o mágico Você vai se separar Lembrando é Eu vou ter as posições De você lá Como as canjas Que preta o corpo E nessa coisa Eu me lembro de um homem Que eu cresci Qualquer... Continuo Que eu cresci O reto do que eu posso Música Eu me coloquei um salto com a vez Eu me coloquei um salto com a vez Eu me coloquei um salto com a vez Vou te separar meu perigo Pai que tá fechando Enquilou por cadeira A mirada atrás Um grupo velho grande Espera isso que o principal não bate Você vai me separar Eu vou no ar Vou te ver as opressões Diret a força Eu não amo As coras Que me ferram Eu continuo ao que não desci Vamos ouvir! Eu continuo ao que não desci Eu continuo ao que não desci Vamos aí, para isso, para marinar! Eu continuo ao que não desci Vai para o jovem corçudo Eu continuo ao que não desci Vai para ser melhor, cara! Eu continuo ao que não desci Eu continuo ao que não desci Hoje à tarde nós pegamos Vá para a garra Miranda tá aí ou não? Cadê o Miranda? Tinha uma porrada de banda que não apareceu E o Miranda falou Paulo Dunas não apareceu Pegaram puta de baço legal O Miranda tá aí, cadê o Miranda? Apareceu? Cadê a paga? Não veio? Não veio! Gabou! Ficou a meia! Ficou no clube! Perdeu! Seu inimigo meu! Aqueci! Aqueci! Eu continuo ao que não desci Eu continuo ao que não desci Descobre-se